E aí moçada, beleza? Estamos aqui em Dois Corregos, aqui é a cidade Dois Corregos, aqui é o hotel que eu tô, Venone Vamos dar um giro na cidade aqui, na praça que é a praça, esqueci o nome dessa praça, olha o gato O hotel aqui do lado do, bem no centro mesmo, do lado dessa praça aqui O hotel ali, 80 reais, porra, hein? É bem pequenininho, viu? Tu banha assim, ó, os cotovelos batendo na parede do banheiro Mas é bem arrumadinho, apertadinho, o cara foi meio gordinho, ele não consegue banhar no banheiro não, viu? Sinceramente Olha lá, Venone, ô Venone, vamos melhorar, viu? Ó, ararinha naquela escurica Acho que ali é uma lanchonete Vamos dar um giro aqui pela praça Em Dois Corregos Dois Corregos é próximo aqui, Barra Bonita, Garaçu do Tietê Tem um rio Tietê logo aí, próximo aí, já dá uns 20 e poucos km, 26 É pertinho Olha a igreja matriz E esse negócio aqui ficou no seu nome, vamos subir aqui São plantações lá em cima de cana Muita plantação aqui Já tá já sete, sete e pouco Olha a igreja bonita A cidade de São Paulo que eu fui no interior 95% tem uma igreja matriz assim, ó Quase todas tem Raramente tem alguma cidade que não tem Olha essa motinha do rapaz aí Andando assim fica tremendo minha imagem Vamos atravessar Aqui é a parte principal da cidade, centro Tem umas lojas de supermercado lá pra trás Olha aí Bem bonito, hein Tô com a máscara na mão aqui, tô longe do pessoal, não tô perto de ninguém, né O hotel fica lá embaixo, lá onde eu tô, onde eu tô, hoje Hoje o acampamento é aqui, hoje A mina brincando com cachorro ali Ela joga o trem e ele pega Eita, de novo Não sei se aqui pode, ah não, pensei que podia entrar carro aqui, mas não pode não Só um calçadão, mesa Tá aberto aí, ó Tá funcionando Isso Beleza? Isso é um pouco da igreja mesmo aqui E um pouco da praça aqui de dois corvos Valeu, fui! Tchau! 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 Tchau!